Percebo que o tempo Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois muros Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Por boletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça De amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido com borboletas no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois muros Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Que tudo em nós morreu Por boletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Que tudo em nós morreu E o seu jardim sou eu Legenda Adriana Zanotto